Olá, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você, você já ouviu dizer que Deus é Espírito? Vou ler o Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, ele diz assim, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa é provavelmente uma das duas vezes em que a Bíblia Sagrada nos oferece o que poderia ser próximo de uma definição de Deus. A outra é, Deus é amor. Nas palavras de Jesus, Deus é Espírito, o que nos autoriza a dizer que Deus é um Espírito que ama, é um Espírito amoroso ou Deus é um amor pessoal. Jesus estava conversando com uma samaritana, a mulher então pergunta para Jesus qual é o lugar correto para adorar a Deus. Se no monte Zerizim, sagrado para os samaritanos, ou o monte Sião, onde os judeus adoram. E Jesus responde a ela dizendo assim, que não importa o lugar, nem o dia, a hora, o ritual, os símbolos que estão envolvidos na adoração, nada disso importa. O que importa mesmo é que Deus seja adorado em Espírito e em verdade, é o que Jesus diz. Jesus está nos ensinando que Deus prescinde de todo aparato religioso, não é? A partir de Jesus, que nos recomenda, ele mesmo, um jugo suave e um fardo leve. Aqueles que desejam se relacionar com Deus estão livres para cumprir rituais, religiosos, frequentar lugares sagrados, guardar dias ou se submeter a atividades de pessoas consideradas importantes, sagradas. Jesus diz para adorar a Deus, o amor em pessoa. Porque Jesus diz que o importante é o coração. Lembro-me um dia que conversei com a jovem, um jovem que estava enfermo e aflito. Enquanto me despedia, eu desejei o tradicional, vá com Deus. E ele me perguntou, será que Deus vai comigo? O que eu preciso para que Deus me acompanhe? Perguntou o jovem. Eu não sei se respondi correto, mas na hora a única coisa que me ocorreu foi dizer, basta que você realmente tenha esse desejo em seu coração e Deus irá sempre com você. Pois o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Para que? Quem deseja andar com Deus, o coração íntegro e o anseio sincero de conhecer e experimentar seu espírito de amor, essas coisas são suficientes para que Deus o acompanhe. Lembra-se do versículo famoso, também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo, que de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Novo Testamento foi escrito na forma arcaica, na língua grega, e cada idioma tem suas peculiaridades. Os estudiosos dizem, por exemplo, que nesse trecho do Evangelho, o verbo crer não se refere a algo ocorrido assim no passado, mas a um ato contínuo. Isso significa que a vida eterna prometida é para aquele que crê em Jesus e continua crendo. Uma experiência perene, uma experiência permanente, sabe? Crer em Jesus é muito mais do que simplesmente acreditar que Ele existiu. O apóstolo Tiago diz que até mesmo Satanás e os seus demônios acreditam na existência de Deus e estremecem. Mas crer é diferente de acreditar. Crer conforme a linguagem bíblica é confiar. Crer também é depender. E crer é render-se aos seus cuidados. Eu me rendo aos teus cuidados, Senhor. Isso é crer. Crer em Jesus implica no relacionamento de adoração, que nos coloca assim em condições de experimentar a vida com a qualidade divina, com a vida eterna, sabe? Eu mesmo acredito em muitas coisas. Acredito, por exemplo, que precisamente no lugar onde estou, onde escrevo, onde penso, onde gravo, há diversas ondas de rádio, de TV passando, sabe? Eu entendo e acredito nisso, mas não estou captando nada, não estou ouvindo nenhuma música, nem ouvindo qualquer som emitido pelas rádios da cidade. O fato é que acredito, mas não estou interagindo com isso que acredito existir. Acreditar é saber que algo existe, mas quando a Bíblia Sagrada diz que devemos crer no Filho de Deus, ela está dizendo que devemos nos relacionar inteira, interagir com Ele, para podermos experimentar o amor e a vida, o amor de Deus e a vida eterna. Crer em Jesus é muito mais do que admitir que Ele existiu como um personagem bíblico, ou acreditar em Deus como força criadora. Crer em Jesus implica o relacionamento pessoal com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os vídeos, dê curtidas, que é importante. Faça seus comentários e compartilhe com seus conhecidos, com seus contatos, nos nossos vídeos, para que o bom perfume de Cristo se espalhe por esse planeta, e a boa voz de Jesus faça eco em muitos corações, para que haja abundância de vida nesse planeta e vida eterna, vida de Deus, a vida de Jesus, para que esta família de Deus seja grande, seja imensa, tendo o Seu primogênito como nosso irmão Jesus Cristo. Isso para o nosso bem, para o meu bem, para o Seu bem, para o bem de todos, e para a glória de Deus Pai, a quem devo honra, glória e louvor por toda a eternidade. Beijo no seu coração, amém, amém e amém.